Boa tarde a todos. Muito obrigado também ao Ricardo pelo convite e a todos aqui presentes. Este trabalho é sobre Arthur José Pereira e o futebol português, a minha principal incidência, principalmente no jogador. E a minha delimitação temporal é desde 1905 a 1937, o que também já de si é um obstáculo muito difícil, com muita imprensa periódica a levantar. E porquê Arthur José Pereira? Porque Arthur José Pereira foi o principal jogador do futebol português e demos destaque até os anos 20, enquanto jogador e como treinador também e árbitro, foi um pouco doido no futebol, teve bastante sucesso e era bastante apreciado. E por esses motivos, não faltam então motivos para investigar esta personagem do futebol português. Vou começar aqui por apresentar as questões de investigação, a primeira dos quais, qual a proponderância a nível fotogolística de Arthur José Pereira. A proponência fotogolística de Arthur José Pereira que eu vou falar em vários níveis. Primeiramente, vou falar como árbitro. Eu tenho aqui uma parte interessante de um jornal acerca da sua performance enquanto árbitro, porque, de facto, Parlem é um grande jogador e Parlem tem sido um bom treinador, com muitos ciclos conquistados pelo clube futebol dos goleses. Também se tocou como árbitro, como indica aqui uma crónica no dia 25 de fevereiro de 1911, na página 2, nos Esportes Indulcerados, no qual o artigo demonstra que Arthur José Pereira teve uma arbitragem corretíssima, mostrando conhecer muito bem a letra das leis. E no mesmo artigo é surgida à própria associação de futebol de Lisboa que Arthur José Pereira admitre mais jogos, o que veio a acontecer posteriormente. Não era apenas um excelente atleta, na altura já era jogador, do Sport Lisboa e Benfica, mas também como árbitro de comprimência era um conhecedor das regras de futebol e das práticas de futebol, apesar de não ser um estudioso no plano teórico. Como jogador, tenho aqui também uma crónica muito interessante do Sporting do Sporting, em 1911, num jogo com o Bordeus, onde foi eleito, na altura, o melhor alvo esquerdo dos clubes de Lisboa, que de facto, em 1911 já era um grande destaque na futebol Lisboeta, e ainda era jovem, ainda estava longe do auge, que veio a acontecer mais ou menos no tempo da Primeira Guerra Mundial. Posteriormente à digressão do Brasil, muito conhecida, onde ele foi um grande destaque da seleção de Lisboa. Depois, como treinador, também importa salientar que, quando chega ao clube de futebol os balenses, Arthur José Pereira, o balenses não tinha um único título, nem sequer na região de Lisboa, e quando Arthur José Pereira sai do clube de futebol os balenses em 1937, tinha três campeonatos de Portugal, e era um dos clubes mais fortes de Portugal, mesmo tendo algum handicap em relação aos outros clubes de Lisboa, como o Sporting de Lisboa Benfica e o Sporting de Portugal, e mesmo para o clube de Porto, em termos financeiros, havia uma diferença bastante grande. Arthur José Pereira conseguiu, e segundo aqui vários férdidas e vários textos, principalmente um jornalista muito conhecido no futebol de Ricardo Ornelas, que valorizou também a capacidade de José Pereira e orientar os jovens no balenses, que deu uma geração de sucesso com Augusto Silva, Pepe, infelizmente Pepe não conseguiu dar o contributo no ano de 30, como poderia dar, infelizmente morreu, disse precocemente, mas com Augusto Silva principalmente, conseguiu rivalizar com os grandes clubes de Lisboa e do Porto, e tornar-se o Tomaro Belenenses, neste caso, uma equipa temível nos galvares de Lisboetas e Nacionais. Ricardo Ornelas, o que é que falou essencialmente em relação ao José Pereira, isto foi num jornal do Belenenses, depois da sua morte, em setembro de 1943, destacou o ensinamento de concepções pessoais, em que a maneira de jogar posta em prática era o reflexo da sua personalidade enquanto jogador. Isso é muito interessante porque o Artur José Pereira também tinha este lado, muito interessante, que para além de ser um grande jogador, era um jogador muito confituoso em campo, tinha muitas questões com os árbitros, muitas questões com os jogadores e tinha muito destes dois mundos, que era um Artur José Pereira grande jogador, decidia jogos e o Artur José Pereira confituoso e que tinha alguns problemas em campo. É interessante porquê? Porque isto foi ali em fronteiras, mesmo quando o Artur José Pereira, quando foi com a digressão a Lisboa, a Lisboa-Brasil aliás, a jogar umas partidas, os próprios brasileiros viram, as crónicas brasileiras, neste caso do Correio Paulistano, viram este grande jogador com os dois vintos, em Lisboa, nas crónicas, mas também viram um Artur José Pereira confituoso e que tinha alguns problemas causados, tem aqui uma parte muito interessante, dia 21 de julho de 1913, no Correio Paulistano, onde uma crónica refere este lado mais confituoso do Artur José Pereira. Vou passar a ler. O Alf Pereira, português, fez reclamações injustas contra o referee, Pernambuco, dizendo que o capitão dos Fluminenses não soube dirigir o jogo com energia. Apesar de tudo, mais ou menos as qualidades do Artur José Pereira eram notórias, a mesma imprensa brasileira descreveu o Médio Português como um atleta que joga bonito e elegante, tanto na defesa como no ataque. Este lado menos bom do Artur José Pereira em campo também o acompanhou na final da sua carreira, porque acaba por ser suspenso pela Associação do Futebol Lisboa em 30 de Março 1922, suspenso seis meses, após um derby entre o Bonlenses e o Sporting, em que fui suspenso, e terminando assim a sua carreira pelo Bonlenses, acaba por jogar no Progresso, anda meses mais tarde, mas em termos de primeira visão, primeira linha no futebol nacional, no futebol final, e nacional ainda bem, mas eram os melhores clubes na altura nacionais o Bonlenses, fui-me jogar no Progresso e estava na segunda linha do futebol no Porto, acaba com também esta questão do seu temperamento. Em relação agora à questão do profissionalismo, é uma questão muito debatida, principalmente nos anos 20. Artur José Pereira é aquilo que tem registro, espero vir a saber mais coisas, é que no registro de óbito de Artur José Pereira é dito que era funcionário público, e também na altura, quando vai para o Brasil, para a digressão, é mencionado que era comerciante, e para já estas funções que eu consigo perceber que o Artur José Pereira desempenhou para além do futebol. Um dos grandes casos, uma das grandes polémicas da vida de Artur José Pereira foi a transferência do Benfica para o Sporting Clube de Portugal, a primeira grande transferência, uma grande transferência não, houve uma sangria dos jogadores do Sporting Clube do Benfica para o Sporting Clube de Portugal em 1917, mas se calhar a mais mediática, que teve maiores contornos, provavelmente foi esta do Artur José Pereira do Benfica para o Sporting Clube, no qual depois de mais um conflito com a direcção do Benfica, Artur José Pereira decidiu sair, depois de ser castigado, e candidou-se a sócio do Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal acabou por aceitar, porque era de facto um jogador diferenciado, e que fazia a diferença na altura do Benfica, que era tricampeão nacional, tricampeão nacional não, tricampeão de regional de Lisboa, e Artur José Pereira acabou por ser aceito, e deu-me uma polémica, porque o Sporting Clube de Portugal perfeitou-se um pouco de momento, e foi ganancioso, citando aqui as palavras do esclarecimento que fez, está aqui a fotografia do esclarecimento que fez o Benfica em relação a este caso, reconhecendo a qualidade do Artur José Pereira, mas dizendo que o Sporting devia ter aceito porque estava a par do projeto disciplinar, e mesmo assim recebeu de braços abertos o Artur José Pereira. Seja como for, Artur José Pereira, no primeiro ano do Sporting Clube de Portugal acaba por sagrar-se campeão regional de Lisboa, cabarando da hegemonia do Sporting Clube de Benfica. Esta questão também é muito interessante, penso eu, que é a questão de ser um futebolista na altura era apenas de um ambiente mais regional, de uma sociedade mais interessada por futebol, ou também tinha uma projeção nacional. Não podemos falar de uma projeção nacional em seu todo, em pleno, mas o que é certo é que o Artur José Pereira podia ter uma projeção muito mais ampla do que apenas o futebol regional em Lisboa. E porquê que eu digo isto? Primeiro porque, quando o Artur José Pereira começou pela parte inicial, em 1922, quando uma deslocação do clube futebol juvenilense em Aveiro, houve um grande reclamo para a equipa do Benelenses, que era uma subtequipa, é um facto, mas principalmente para o Artur José Pereira. Tanto que houve alguma cobrança por parte dos adeptos em Aveiro sobre as exibições do Artur José Pereira. Está aqui um exemplo do meio, podem ver, e passo também a ler, não sei se consegue perceber. Calculo você que se fez por aqui um enorme reclamo no Artur José Pereira e a Joaquim Rios. E, afinal, o jogo deles não corresponde ao reclamo que lhes fizeram. E que gostou imensa a gente que aqui veio só para os ver. Pessoas que até têm visto lá fora e sabem que eles jogam e ficaram-nos a vontade. Portanto, já havia um reconhecimento, não só em Lisboa, mas também fora do âmbito do futebol Lisboeta e também na cidade do Porto, também eram à parte, são alguns pólos completamente, não há parte em Portugal. Havia um conhecimento fora desses pólos do talento, da capacidade e do Artur José Pereira. Também na cidade do Porto. Havia também esta questão do Artur José Pereira. Posso aqui destacar que houve um boato, na altura, quando saiu do Valenças, no verão de 1922, que ele iria jogar no clube do Foco do Porto. A 10 de junho, em 2022, escreveu-se efetivamente que Artur José Pereira iria jogar no Foco do Porto. Nunca foi desmentido pelo jornal, nunca houve um acompanhamento da notícia, é um facto. Mas havia uma questão muito interessante no Invicta Sport, num jornal desportivo, que havia de perguntas e respostas. Ou seja, os leitores podiam fazer perguntas sobre a atualidade do futebol no Porto. E, nesta altura, estava muito em vogue o tema Artur José Pereira e o Foco do Porto. Têm aqui dois exemplos. não sei se conseguem perceber muito bem. As imagens, de facto, não são as melhores. Mas, pelo menos, do lado direito, a sétima pergunta, aliás, que é, sabe-se se o grande Artur José Pereira iria jogar pelo Foco do Porto na próxima época? Havia esta questão, havia esta curiosidade em saber quem ia. Podiam nunca ter visto que era Artur José Pereira jogar, provavelmente não. Mas havia esta curiosidade em saber, através das crónicas, porque sempre que era um jogador através das crónicas, em saber se Artur José Pereira, um grande jogador do Foco do Lisboa, vinha para o Foco do Porto. Não se confirmou, como mostra a imagem lá à direita, no dia 28 de setembro de 1972, confirmei que não veio para o Foco do Porto, efetivamente. Porquê? Porque numa deslocação do clube Foco dos Bolonenses, à cidade do Porto, num jogo futebol amigável, Artur José Pereira figurava no Onze do Bolonenses, ou seja, ficou gaurada a hipótese de ter jogado no Foco do Porto, mas não gaurada a sítio de jogar no futebol portuense, porque acaba por investir num clube modeste, que era o Progresso. E aqui também se pode oferir muito a força, em termos de mídia, de Artur José Pereira. Isto porquê? Porque depois de Artur José Pereira ter ido jogar para o Foco do Progresso, os jornais em Lisboa começaram a incidir muitas atenções no clube, no Progresso. E fizeram, aliás, uma entrevista a um dos deputados do clube, o Teixeira Heroso, porque de facto era curioso, uma equipa da 2ª Divisão tinha nas suas fileiras, de repente, um jogador muito conceituado no futebol de Lisboa. Atriou muitas atenções para o clube, e o clube, na entrevista, respeitou-se também muito, havia especulação se era um jogador profissional ou não, se era renumerado ou não. Daí esta questão do oficialismo ser um tema muito frequente nos anos 20. E Teixeira Heroso, de facto, categoricamente, afirmou que não recebia nenhuma contida do clube e que o seu papel era passar alguns conhecimentos que tinham da sua longa prática para os restantes jogadores, porque ele também foi um jogador e treinador. Foi aqui que começou também o seu guerreiro como treinador. E começou bem porque o Progresso subiu a divisão, à 1ª Divisão do Porto. Agora, em relação à contribuição de Arturo José Pereira na construção do de Portugal, no Campeonato de Portugal, que era a principal competição na altura portuguesa. E depois, até pela forma de ser tratado, o Arturo José Pereira tratou bem os seus intros, de facto, o clube falou aos bolonenses. Primeiramente, quando o clube foi fundado, ele sempre se afastou da desburocracia do clube. Não era, provavelmente, uma opção muito literada. Apenas era o futebol o seu ofício, o que é interessante. E o trabalho que a marca que deixou no Valença, já falei um bocado daquilo que deixou, muitos títulos, muitos jogadores. O próprio jogador que te ajudou a formar, que diziam que era o seu destino ao Silva, anos mais tarde, foi campeão nacional da 1ª divisão pelo Clube de Colos Olvidenses, como treinador. Ou seja, deixou um lugar no clube. E o clube, quando precisou o atleta, depois de uma doença para eliminar em 1937, está aqui a foto do arquivo, uma arte de direção, deu uma subvenção, uma pensão, depois de ser diagnosticada a doença. E, anos mais tarde, com várias espécies de homenagem, com a doença começou a piorar. O próprio Dia da Saudade, neste momento, ainda é celebrado pela Massa Associativa do Valenso, dia 7 de Março de 1945, começou a ser chamado Dia da Saudade, em homenagem a Artur José Ferreira. Esta fotografia aqui, vocês podem ver, é um pouco do trabalho que Artur José Ferreira fez como treinador, principalmente, como posso aqui citar, a ideia de formação, de não importar jogadores, de criar escola, de criar bases. A sua personalidade era vista muito em campo, muito agarrida, uma equipa sempre muito combativa, e, por isso, é conseguir rivalizar também com os outros rivais, neste caso, permitindo a redundância, e ganhar e vencer vários títulos. Em relação aqui ao Estado da Arte, eu destacava aqui algumas obras, uma obra importantíssima para todos nós, um dos investigadores de futebol, que é A Paixão do Povo, dentes questões muito de pormenor, época após época. Depois, uma coisa que complementa também, neste meu caso, a Marina Tavares Dias no futebol em Lisboa, porque chegou uma altura em que o futebol em Lisboa perde um pouco o protagonismo, é um ambiente mais nacional, e mantém aqui a Marina Tavares Dias, na sua obra, uma questão mais regionalista, é interessante, e complementa. E depois, também, um caso de biográfico, que é o do António Roquete, um ídolo também dos anos 20 e 30, muito interessante, e também permitiu-me perceber e ver a questão de biográfica com maior rigor. As relações às fontes são muitas, de facto, cada um com as suas particularidades. Os jornais brasileiros, estes últimos, que é o imparcial que foi paulistano e a época, é mesmo só para o período da digressão, para também ver ao outro lado, como deviam a equipa portuguesa, portuguesa-lisboeta, e também o papel da José Pereira na equipa. Depois, no âmbito mais da Primeira Guerra Mundial, importantíssimo, porque era o único, exclusivamente esportivo, o Sport de Lisboa, apesar dos circulares por causa do papel, mas era, de facto, o órgão de comunicação mais importante. O Sport, que já era mais sofisticado, já tinha maior rigor em termos de crónicas, tinha mais pormenor. O tirisport, no início, é a principal referência, apesar de o futebol ainda no início não ser ainda o desporto principal, como o próprio nome indica. Depois, o Stade, em termos de fotografias, é muito interessante, diferenciado dos outros. E para o nome mais regional, o Indicta Sport e o Sporting, mais para aferir também a projeção do Dr. José Pereira no contexto nacional e também para ver o impacto que teve no Sport Progresso. Fontes arquivísticas, destaco o arquivo do Clube do Bolenses. Consegui ver datas e direcções muito interessantes acerca também do papel do Dr. José Pereira no clube e o papel que também não teve, o papel passivo. Não quis também assumir. Também o arquivo do Dr. Duton para ver a questão do nascimento e do certidão de óbito. E o Conservatório de Lisboa também. Grandes entraves a esta investigação, essencialmente, é a questão também do trabalho biográfico, reconstruir a vida de um homem comunista, me lembro, aliás, o Pierre Bordeaux, é necessariamente parcial e possui também um caráter artificial, é muito difícil e é preciso às vezes ir para trás e ir para a frente, é muito complicado, mas também é o que torna mais interessante este trabalho. depois até chegar ao Sport Lisboa, e depois o Sport Lisboa e o Benfica. Esta questão do Dr. José Pereira teve equipas antes com o maior mediatismo, que era o embrião do Bolenses, que era o Sport União de Bolenses. E é muito difícil a recolha de informações até porque não era o desporto principal e não era o clube também com o maior mediatismo. Ou seja, numa primeira fase da carreira do Dr. José Pereira, como já disse anteriormente, não era o principal desporto, porque pendurava o ciclismo, o ténis, o hipismo e também a própria irregularidade das condições de Lisboa no início da carreira do Dr. José Pereira dificulta muito a referir também as qualidades futbolísticas e estas questões no foro do Dr. José Pereira. Por último, o normal, a baliza cronológica de investigação é extensa, de 1905 e 1937, ou seja, estamos a falar de 32 anos, que inclui a sua atividade como jogador, como árbitro e como treinador. É uma grande dificuldade, uma grande apostar.